Hi there English students! Bem-vindos ao canal Erick Newton em inglês por Skype. Eu sou a professora Ericka. Nossas aulas são voltadas para a conversação e para os níveis iniciante, intermediário e avançado. Hoje nós vamos treinar o uso de algumas palavras que começam com a letra D. Let's get started! Repita as frases em inglês. Ela sempre respeita a irmã mais velha dela. Posso devolver esta torradeira se tiver com defeito? O crachá do policial desviou a bala. O seu tratamento dos idosos era carinhoso e respeitoso. O seu tratamento dos idosos era carinhoso e respeitoso. Depois de todas essas despesas, terminamos o ano com um déficit. After all these expenses, we ended the year with a deficit. A empresa está extinta desde a guerra. The company has been defunct since the war. Ele estragou o livro ao escrever nele. He defaced the book by writing on it. A criança mostrou rebeldia ao recusar a comer. The child showed defiance by refusing to eat. A partir da conversa, eu deduzi que ela tinha uma família grande. From her conversation, I deduced that she had a large family. Eu considero aconselhável adquirir o imóvel agora. I deem it advisable to buy the property now. Jennifer sempre age com decoro. Jennifer always acts with decorum. Outstanding! Espero que tenha gostado da sua prática hoje. Lembre de dar like no vídeo, assinar o canal e compartilhar com seus amigos. Practice every day. Until next time. Tchau, tchau. E aí